Isso aí galera, tamo com mais um ensaio da Matrix na área. Hoje gente, eu vou falar de uma coisa que eu já falei aqui no canal, mas é um vídeo antigo e ficou longo, e na verdade eu usei um vocabulário, uma maneira de argumentar, onde eu superestimei o público que eu deveria estar enviando aquela mensagem. Pois é, você já deve ter escutado aqui na internet a expressão, imposto é roubo. Para quem não vive o submundo da internet, essa expressão por si só parece um absurdo. Porém, o argumento base é, ora, o Estado vem e pega algo que é meu sem o meu consentimento, então isso é roubo. Então isso é tratado por uma criançada aqui da internet, e alguns nem tão crianças assim, mas que se comportam como crianças, pelo menos quanto a forma de tentar entender o capitalismo, como roubo. E o argumento base é isso aí mesmo, tipo, eu tenho uma coisa aqui, o Estado vem e me obriga a dar uma parte para ele. E aí pode ter a desculpa de que eu uso serviços do Estado, mas eu vou dizer, ora, eu não quero utilizar esses serviços do Estado, eu quero pagar por serviços com o meu dinheiro e não utilizar esses. E isso gera uma série de desdobramentos, como por exemplo, a ideia de que se eu não pagar imposto, se eu não houver um Estado, vai sobrar mais dinheiro para mim e eu vou poder pagar pelos serviços que então são oferecidos de maneira ruim pelo Estado. O problema é que tudo isso é uma grande bobagem. Imposto é o condicionante para a existência do capitalismo. Na verdade, ele é o condicionante para a existência do Estado, porque afinal de contas, através dos impostos que o Estado consegue se manter. Sem imposto, sem Estado. E sem Estado, sem capitalismo, sem esse tipo de relação de produção. Porque o capitalismo tem como premissa a propriedade privada dos meios de produção. Ora, só há propriedade se houver Estado. É o Estado que confere o direito de propriedade. Portanto, só há capitalismo se houver propriedade privada dos meios de produção. Só há propriedade privada dos meios de produção se houver Estado. Só há Estado se houver imposto. Portanto, imposto é condicionante para a existência de capitalismo. Para existir roubo, tem que existir propriedade. Portanto, para existir roubo, tem que existir Estado. Porque só existe propriedade se existir Estado. E se vocês entenderam, para existir Estado tem que existir imposto. Então, imposto não é roubo. Não tem como ser, né? Sem Estado, o máximo que pode existir é posse. Mas qual é a diferença da posse para a propriedade? Bom, a propriedade é prescrita por um ente. O ente que prescreve a propriedade é responsável por mantê-la. No caso, a posse não é prescrita por ninguém. É algo que você pode possuir, que você pode pegar, construir, pode estar usufruindo. Só que a posse não há nenhum ente responsável por mantê-la consigo. Portanto, é você mesmo responsável por isso. Nesse caso, a manutenção da posse se dá pelo uso da força. Se você tem força, você mantém a posse contra quem quer que seja, que queira tomar isso que você está usufruindo. A questão, se o objeto ou o meio de produção vai ficar com você ou com quem tem interesse nele, vai ser resolvida pelo uso da força. Toda a posse é delimitada pelo uso da força. Seja a sua força contra a força de um inimigo, seja a força imposta pelo ente que lhe prescreveu a propriedade. E aí eles fazem algumas confusões. Por exemplo, seu corpo é a sua propriedade. Ora, isso é uma estupidez. Seu corpo é você. E é absolutamente diferente de ser a sua propriedade. Tem um salto lógico aí. Como eu expliquei, propriedade é sempre prescrita. Você transformar algo descrito, ou seja, aquilo que é seu corpo, em sua propriedade, é logicamente um salto. Seu corpo não é sua propriedade porque ele é inalienável. Como eu disse, propriedade é uma posse transformada em propriedade. Ou seja, é algo que você usufrui, que é prescrito por um ente como seu. Esse ente que prescreve tem o dever de garantir esta prescrição. Não há necessidade de prescrição no seu corpo, porque ele é você. E ele não é uma posse, porque ele não pode ser tomado de você. Por exemplo, se alguém te escraviza, não quer dizer que essa pessoa tomou seu corpo. Quer dizer que essa pessoa usou a força para lhe obrigar a fazer alguma coisa. Portanto, não existe propriedade natural. Propriedade é sempre prescrito. Natural pode ser, no máximo, posse. Algo que você estreou da natureza, manipulou e que está consigo. Porém, a manutenção dessa posse só pode ser dada através da força. O Estado, então, garante a propriedade, porque ele a prescreve e a garante. Por isso, a necessidade do Estado ter o monopólio do uso da força. Então, não adianta vir com aquele papinho absurdo de dizer, não, vão haver cartórios privados que vão prescrever o direito de propriedade. Eu posso contratar o que eu quiser. Sim, amiguinhos, aí eu contrato um que diz que é meu, você contrata um que ele esqueceu, e nós vamos resolver isso na base da porrada. Porque você vai dizer, eu vou contratar a minha empresa de segurança. Aí eu digo, eu vou contratar a minha e nós vamos resolver na base da porrada. Não interessa para onde se leve essa discussão. Sempre vai ser resolvido na base da porrada. Ou vai ser realizado um acordo. Porém, se as forças dominantes na sociedade realizarem um acordo, estarão realizando aquilo que nós chamamos de pacto social ou contrato social. Ou seja, os grupos economicamente dominantes organizam uma superestrutura jurídica e de produção a fim de manter os seus interesses. A atual configuração do Estado foi configurada pelas forças dominantes do capital. Por isso, o Estado atual que existe é o Estado configurado para a existência do capitalismo. Por isso, ele garante a propriedade privada dos meios de produção e as relações capitalistas de produção. Portanto, amiguinhos, sem esse Estado, sem capitalismo. E por que quem faz o acordo é sempre os economicamente dominantes? Bom, economicamente dominantes são aquelas pessoas que dispõem dos recursos materiais para ter poder de força. E aí, essas pessoas já têm que ter outros contratos sociais com outras pessoas que se utilizam da estrutura dessa para ter tal poder e, assim, ter alguma estabilidade na sua vida. Por isso que a analogia do anarcocapitalismo com o feudalismo funciona muito bem. Porque quando se destituíram completamente as estruturas dos Estados que haviam organizado a superestrutura jurídica e de monopólio do uso da força se desconfiguraram por completo, aqueles senhores que tinham a riqueza material, ou seja, a terra, os meios de produção da época, conseguiram utilizar isso como meio de barganha com outras pessoas que se utilizaram dessas terras, com uma espécie de classe que ficava entre o senhor das terras e os servos, constituindo uma nobreza que tinha alguns privilégios concedidos pelo senhor da terra em troca de garantir a segurança dessa terra. O que é garantir a segurança dessa terra? Garantir, através da força, essa propriedade. Quando este senhor conseguiu um meio de garantia, através da força, esta propriedade, ele conseguiu outros indivíduos mais fracos na tentativa de buscar os recursos materiais para sua subsistência, conseguiu um contrato, ou seja, um acordo. Esses indivíduos aceitavam trabalhar para este senhor que dispunha desta força material que impunha essa coerção sobre esses indivíduos, a fim de subsistir a partir de um Estado organizado de forma feudal, ou seja, havia no feudalismo um contrato social, ou seja, pequenos Estados. E entre eles havia um equilíbrio em função do medo da destruição mútua, exatamente como acontece hoje entre os grandes países. A questão é que pequenos Estados são mais frágeis em relação a grandes Estados, e foi por isso que o feudalismo acabou. É um anacronismo comparar a ideia do anarcocapitalismo ao feudalismo, é apenas um exemplo ilustrativo para demonstrar o que eu falei aqui no vídeo. Sempre os detentores do poder material, dos recursos materiais necessários à subsistência humana, serão os economicamente dominantes. E é de um acordo dos economicamente dominantes que nasce o Estado. E se você entendeu o vídeo, o Estado capitalista nasceu a partir de um acordo entre os capitalistas. As revoluções burguesas demarcaram isso. Foi um momento onde os capitalistas, já consolidados como economicamente dominantes no antigo regime, exigiram configurar o Estado a fim de atender os seus negócios. Ou seja, a fim de atender a estrutura de manutenção do capitalismo. Portanto, amiguinhos, PNA é o p*** da sua mãe. Porque se houver acordo, houve um contrato social. Essa metáfora que os amiguinhos ancapes não conseguem entender. Se há acordo, há Estado. E o Estado que está aí é o Estado criado para funcionar o modo capitalista de produção. Tá ok, moçada? Um grande abraço a todos e a todas. Quem gostou do vídeo, curte, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. E se gostou mesmo e quer ajudar o Céu da Matrix a se manter no ar, colabore no nosso Apoia-se. Torne-se um dos nossos mecenas. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Assim como os demais links para todas as redes sociais do Céu da Matrix. Falou, valeu e... Até a próxima!